Os trotes nas faculdades. O trote surgiu na Europa da Idade Média e são realizados na recepção dos calouros, ou seja, os alunos mais velhos recepcionam os novatos e os recém-chegados. E com isso surge o trote. O trote, até onde ele pode ir e quais os limites do trote nas faculdades. Em Cacoal, durante um trote de quatro calouros do curso de Medicina, três foram hospitalizados no Hospital Euro, após serem expostos a um produto tóxico, o chamado mata-bicheira ou lepecide, utilizado na cicatrização de feridas e animais, cura de bicheiras, cura de umbigos de recém-nascidos e castrações. Várias imagens divulgadas em redes sociais mostram como os alunos ficaram, sendo expostos com o spray do produto em todo o corpo e também nos olhos. Um médico oftalmologista foi solicitado para o atendimento aos calouros e relatou que os alunos chegaram com náuseas, porém, sem apresentarem nenhuma lesão grave, sendo realizados procedimentos de limpeza, higienização e, na sequência, ficaram em observação e liberados. Em nota, a Uninasal relatou que repudia toda a ação e qualquer forma de violência e realiza semestralmente a campanha Trote Solidário, que tem o objetivo de promover a integração e o espírito de comunidade entre os estudantes e proíbe atos de bullying, violência e assédio na instituição. O Centro Universitário, após tomar conhecimento do fato ocorrido, já abre aí um processo administrativo para tomar as medidas cabíveis que a instituição rege. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.